A Palavra de Deus diz assim, 2 Pedro 3, a partir do versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão os carnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela Palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens índios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como mil anos e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas, onde ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Se você é crente em Jesus Cristo, você já recebeu ao longo do seu discipulado o ensino e a esperança da segunda vinda de Cristo. Se você é crente em Jesus Cristo há algum tempo, provavelmente você também já se deparou com um questionamento aí no cantinho esquerdo da sua alma a respeito do motivo, do porquê Jesus ainda não voltou. Do porquê que ele ainda não veio, porquê essa promessa ainda não se cumpriu. E esse texto fala para nós a respeito disso, lembrando que Pedro estava instruindo a igreja ali do seu tempo que estava sendo preparada pelo apóstolo para lidar com aqueles que ele chama de escarnecedores. Eu falei um pouco sobre isso na semana passada, que é um dos desafios que a igreja precisa lidar em todo esse período da história que Pedro chama de últimos dias, que é o período em que o povo de Deus está aguardando a segunda vinda de Cristo e existem pessoas que fazem chacota, zombaria a respeito das coisas que nós cremos e da esperança que temos. Pois bem, mas não é apenas a pressão externa, existe essa realidade de que nós próprios, em algum momento da nossa vida perguntamos com bastante temor diante do Senhor, não com incredulidade, mas perguntamos porquê que o Senhor Jesus Cristo ainda não veio, não cumpriu essa promessa. E nós vamos encontrar a resposta para isso aqui nesse texto. Observe mais uma vez que essa seção aí do versículo 1 até o versículo 13 desse capítulo, ela tem um conteúdo específico, que é a promessa da vinda de Cristo. Observe aí no versículo de número 4, ele diz assim, onde está a promessa da sua vinda? E aqui está se referindo à vinda de Cristo, ao retorno de Jesus Cristo, à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E Pedro então vai responder a este questionamento, esse questionamento que no contexto aqui não era uma dúvida sincera, não era uma incredulidade por ignorância, mas era uma confrontação debochada da fé dos crentes. E a postura dessas pessoas partia de uma premissa muito clara e muito simples. Eles diziam assim, olha, o tempo está passando e na verdade as coisas continuam como sempre são, como sempre foram. Observe no final do versículo de número 4, o texto diz assim, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, as pessoas raciocinam assim, olha cristãos, o que vocês esperam não aconteceu, na verdade não está acontecendo nada, tudo continua igual, tudo continua como desde sempre, como sempre foi. Então, por que que vocês esperariam algo diferente? Por que que vocês ainda aguardariam a vinda do Senhor Jesus Cristo? E Pedro então, ele vai atuar aqui como um apologeta, e eu vou tratar disso mais à frente, outra mensagem, mas ele vai atuar aqui especialmente como um pastor tentando fortificar e fortalecer os cristãos na sua fé. Lembre que eu já trabalhei com os irmãos isso na mensagem passada, e pra mim assim, cada vez em que estudo a escritura, fica mais evidente, irmãos. Nós precisamos de conhecer profundamente a escritura sagrada, a nossa vida cristã deve estar amparada na escritura sagrada totalmente, em todos os aspectos. Até para lidarmos com questionamentos que às vezes surgem em nossa alma. A resposta está na Bíblia. E é isso que Pedro vai fazer ao apresentar a sua resposta. Eu quero, nessa manhã, mostrar pra vocês um aspecto dessa resposta que remete à escritura e ao conhecimento de Deus revelado na escritura sagrada. Pedro vai responder isso, então, mostrando pra esses crentes que eles precisam firmar-se na esperança da vida de Cristo a partir do conhecimento que eles têm de Deus. Do conhecimento verdadeiro de Deus. Então vamos olhar aí para o texto. Pedro vai, basicamente, uma das respostas dele aqui no ensino é lembrar os cristãos o seguinte, olha, Deus deu uma promessa de Jesus vim, da segunda vinda. Ele anunciou um evento, ele não marcou um dia. A promessa é de um evento. E Deus é fiel à sua palavra. Ele sempre é fiel à sua palavra. Nós precisamos esperar pela vinda de Cristo porque é Deus quem empenhou essa promessa por sua palavra. Observe comigo aí, então, o versículo de número 5. Nós lemos assim a resposta de Pedro. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus bem como terra a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Observe que isso é repetido aqui. pela palavra de Deus. Versículo 6. Pela qual, ou seja, pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra. Serve a repetição. Pela mesma palavra tem sido entesourados para fogo estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. A resposta que Pedro faz aqui ela é muito simples. Ele diz assim, olha, vocês se lembram, crentes, que Deus criou o céu e a terra pela sua palavra? Vocês se lembram disso? Pelo poder da sua palavra, Deus trouxe todas as coisas que nós conhecemos à existência. Nós próprios em nossos primeiros pais, Adão e Eva, viemos a existir pelo poder da palavra de Deus. O mundo tal qual ele existe é pela palavra de Deus, pelo poder extraordinário da palavra de Deus. Ele diz mais, Deus também pela sua palavra destruiu aquele mundo primevo. Aquele mundo que foi o lar de Adão, de Eva, de Caim, de sua descendência, de Sete, de sua descendência, até os dias de Noé, até os dias do dilúvio, aquele mundo todo foi destruído pela palavra de Deus. Você se lembra, a Bíblia nos diz em Gênesis 6, que o Senhor aborreceu-se com o homem por causa da corrupção da humanidade, a terra cheia de violência, os homens desviaram-se de Deus e Deus anunciou uma palavra a Noé e disse assim, Noé, constrói a arca desse, desse jeito, porque eu vou fazer perecer esse mundo. E Noé construiu a arca e a palavra de Deus se cumpriu. Eles entraram para a arca com animais e Deus fez romper os céus e as fontes do abismo. E o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Deus cumpriu a sua palavra empenhada. Esse é o ensino da Escritura. Nosso Deus é fiel ao que Ele diz e é poderoso para fazer o que Ele diz. Mesmo que as pessoas não creiam, e eu não vou ler aqui para recuperar o texto, mas você sabe a história, a Bíblia nos diz que Noé demorou muitos anos para construir aquela arca e nenhuma das pessoas que o viram, que testemunharam o seu trabalho ali para Deus e o motivo do seu trabalho, arrependeram-se e creram e entraram para a arca junto com a família de Noé. Mesmo que as pessoas não quiseram crer, Deus cumpriu a sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. E é o que nós vemos ao longo da Escritura, irmãos. Deus prometeu a Abraão e a sua descendência uma terra e Deus cumpriu. Deus é fiel à sua palavra. Mesmo que tendo passado muitas gerações, Deus cumpriu mais de quatrocentos anos até que Israel voltasse para Canaã e possuísse a terra das peregrinações de Abraão. Mas Deus cumpriu a sua palavra. Deus prometeu a Josué entregar a cidade de Jericó. Você lembra disso? E Deus o fez. Deus prometeu um descendente reinando para sempre em Israel ao rei Davi. E ele deu a Jesus, filho de Davi, para ser o rei do seu povo para sempre. Deus prometeu o exílio pela desobediência e o retorno do exílio depois de um período de tempo. E Deus cumpriu isso. Deus é fiel à sua palavra. Ele prometeu o Messias e ele cumpriu isso. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho ao mundo. O Messias chegou, foi conhecido Jesus Cristo. Jesus de Nazaré. Deus cumpriu. Deus prometeu alcançar gentios para a salvação desde o profeta Isaías. E ele o fez. Ao longo da história, ainda no período do Antigo Testamento, alguns gentios e famílias alcançadas. E após Jesus Cristo, o Evangelho com a mensagem da salvação de Deus tem sido proclamado ao mundo como foi anunciado e prometido e pessoas do mundo inteiro têm rendido suas vidas ao Senhor e de Jesus Cristo e abraçado o Evangelho de Deus. Deus cumpre a sua palavra. Esse é o nosso Deus. Deus que é fiel e é poderoso. e é por isso que no versículo 7 então Pedro faz essa afirmação incontundente ora os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra é a palavra de Deus que é fiel ele disse ele fará se ele prometeu ele fará é a palavra de Deus pela qual todas as coisas vieram à existência pela qual o mundo foi destruído no dilúvio ele tem poder ele tem capacidade de sustentar sua palavra como o Senhor através de Isaías desafiou agindo eu quem impedirá o dia em que o Senhor Jesus Cristo descer dos céus quem impedirá a palavra vai ser cumprida então Pedro está nos chamando a pensar nessas questões olha o texto versículo 7 ora os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra tem sido entesourado para fogo estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios o Pedro está dizendo aos crentes entende nós não precisamos ficar com dúvidas a respeito da vinda de Jesus Cristo porque a palavra do Senhor anunciou e reservou esse mundo para juízo vai cumprir esse é o argumento Deus é fiel capaz e é poderoso para cumprir essa palavra e observe Pedro fala de evento não de datas a Bíblia nunca jamais marcou data para o retorno de Jesus Cristo nem mesmo deu assim indícios pelos quais pessoas hábeis estudiosas das escrituras poderiam desvendar qual será o dia do retorno de Jesus Cristo nós não temos isso na escritura Deus não anunciou data ele anunciou evento que é a segunda vinda de Jesus Cristo ah mas isso não aconteceu sim mas Deus empenhou sua palavra é assim que sempre devemos lembrar é por isso irmãos que todo movimento que anuncia uma data para retorno de Jesus Cristo falha todo movimento que anuncia uma data para o retorno de Jesus Cristo é por natureza um movimento de falsos profetas é falsa religião é mentira porque nós temos uma palavra que anuncia o evento mas não tempo desse evento isso é uma coisa que tem sido esse tentador aos homens ao longo da história do mundo deixa eu mostrar para vocês no ano 260 um homem tido como místico italiano chamado Joaquim de Fiore ele anunciou que o reinado de Cristo sobre a terra começaria no ano de 1200 ou seja a volta de Jesus daria no ano de 1200 aconteceu? não 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 tira falso mestre em 1260 os seguidores desse homem revisaram a data para 1290 e depois para 1335 aconteceu? não falso mestre mentiras a bíblia não sustenta isso de modo algum em 1504 o pintor Sandro Botticelli ele propagou a ideia de que o reinado de Cristo na terra começaria em até 3 anos e meio depois do ano de 1500 ou seja 1503 de meados de 1503 para frente cumpriu-se? não um homem chamado Melchior Hoffman previu em 1533 que as 144 mil pessoas seriam salvas na segunda vinda de Cristo que começaria na cidade de Estrasburgo na Europa que todo o restante do mundo seria consumido pelo fogo aconteceu? não o matemático Michael Stiefel fez cálculos matemáticos e ele estipulou que o juízo final começaria às 8 horas do dia 19 de outubro de 1533 não aconteceu isso? em 1892 o sujeito chamado Charles Piazzi Smith concluiu a partir de estudos das dimensões das pirâmides de José de Gizé ali no Egito que o fim do mundo e a volta de Jesus estaria entre o ano de 1892 e 1911 em 1901 foi anunciado o fim do mundo pelos fundadores da Igreja Católica Apostólica não a Igreja Católica Romana a Igreja Católica Apostólica foi fundada em 1831 e eles anunciaram que em coisa breve Jesus voltaria em 1901 que seus dois fundadores eles não estariam mortos quando isso acontecesse o último deles morreu já no final no meados da segunda década de 1900 e até hoje não Pat Robson fundador da coalizão cristã informou aos seus seguidores que o juízo final aconteceria no ano de 1982 e nada e nós temos grupos irmãos ainda atuantes cujo passado envergonha nesse sentido e cujo presente é conduzido assim baseado em dolo em justificativas ilusórias em cobrimento da vergonha da sua história para os seus seguidores por exemplo o adventismo e as testemunhas de Jeová foram movimentos fundados com base em marcação de data da vinda de Cristo vergonha nunca se cumpriu o que marcaram e esses movimentos continuam por aí com ilusões enganações e ocultamento da sua história para os seus seguidores falsos mestres e estão levando pessoas a condenação eterna junto com eles hoje há um tipo até mais sutil acontecendo na história da igreja nossos dias nós temos pessoas fazendo predições do retorno iminente de Jesus Cristo baseado assim no medo que é gerado na humanidade pelas catástrofes eu vi nesses últimos anos na internet especialmente no Youtube e assim pessoas que se dizem pastores ganharam milhões de visualização alguns anunciando essas tais profecias iminentes de um dia pro outro tinha assim 800 mil visualizações no Brasil no Brasil pessoas fazendo previsões então imediatas do retorno de Jesus Cristo baseados na pandemia que gerou o temor das pessoas depois na invasão Rússia à Ucrânia e mais recentemente até nas eleições brasileiras mas absurda absurda deixa eu mostrar pra vocês algo que a Bíblia diz sobre isso acho que é importante quando a gente pensa nesse tema abra sua Bíblia em Mateus 24 e esse é um texto que é muitas vezes usado por esses falsos mestres para marcar a iminência do retorno de Jesus Cristo assim em nossos dias por causa desse ou daquele evento e na verdade é um texto apresentado sem nenhuma responsabilidade para aqueles que os ouvem é um texto que na verdade ensina o contrário daquilo que eles querem fazer ou daquilo que eles dão a entender Mateus 24 nós temos aqui aquele sermão profético do Senhor Jesus Cristo onde o Senhor Jesus Cristo ensina provocado por uma pergunta feita pelos seus discípulos sobre quando seria a destruição do templo e quando seria o fim de todas as coisas então observe no versículo de número 6 o Senhor Jesus Cristo disse assim e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras vede não vos assusteis porque é necessário assim acontecer mas ainda não é o fim eu vi pessoas no youtube falando que agora por causa da invasão na Ucrânia ia começar uma grande guerra que ia trazer o fim do mundo que nós estaríamos nessa virada de 2023 para 2022 para 2023 entrando no Armagedon e aí falava a Bíblia fala de guerras e rumores de guerra sim mas o Senhor Jesus Cristo ensinou isso aqui para os seus discípulos lá atrás e diz vocês essa geração ouvirá ele não está falando de uma guerra específica no ano no século tal mas ele está falando de eventos que aconteceriam ao longo da história da humanidade dali pra frente em todas as gerações os discípulos de Jesus Cristo ouviriam sobre guerras e rumores de guerras os apóstolos ouviram a primeira geração depois dos apóstolos ouviram e assim foi os nossos dias nós ouvimos essas coisas e isto não é um sinal iminente do fim de todas as coisas do retorno de Cristo Jesus está dizendo aqui não vos assusteis e essas pessoas exatamente contam com o pânico das pessoas ah então agora vai acabar por que está acontecendo isso o que Jesus diz é olha não caia nessa não se assustem com essas coisas porque é necessário assim acontecer mas ainda não é o fim ou seja nós vamos viver ao longo da história da humanidade até Cristo retorne nós vamos conviver com catástrofes do tipo conflito entre povos e nações é isso versículo número 7 ele diz assim por quanto se levantará nação contra nação reino contra reino e haverá fomes e terremotos em vários lugares aí os profetas falsos se levantam a Bíblia diz que haverá fome que haverá terremotos catástrofes naturais nós vimos isso quando aconteceu aquele tsunami lá na Ásia muitas pessoas lembraram desse texto falar tá aí Jesus tá voltando nos próximos até hoje não fome que nós ficamos sabendo por causa dos meios de comunicação a partir aí da década de 80 que chegou até nós imagens de várias partes do planeta fome na África fome na China fome no sul da Ásia no Vietnã no Laos e tantas tantas pessoas sofrendo depois América Central e agora norte do Brasil entre índios e anomames etc e as pessoas levantam tudo isso que causa comoção e temor e fala assim Jesus tá voltando olha o sinal aí no entanto Jesus disse assim no versículo 8 explicando olha a explicação Jesus diz porém tudo isto sabe reino contra reino fome terremotos em vários lugares Jesus diz saiba tudo isso é o princípio das dores princípio das dores é uma expressão bíblica pra falar daquelas primeiras contrações que uma mulher tem quando está para ter o parto que são aquelas contrações falsas não trazem a criança mas é um sinal de que algo está pra acontecer no futuro mas não dá pra você saber quando já teve as contrações agora daqui dois dias daqui uma semana vai acontecer mas às vezes não é só um sinal de que algo está pra acontecer e Jesus está dizendo olha sabe essas coisas que Deus permite acontecer no mundo isso é o princípio das dores é um sinal pro mundo de que sim haverá um grande juízo Deus vai vir Jesus Cristo vai voltar e vai trazer juízo a esse mundo e a iniquidade desse mundo sim mas não são essas coisas o juízo essas coisas são apenas o princípio das dores são sinais que Deus usa e deixa de alerta pra que os homens lembrem olha um dia vocês serão julgados e condenados Deus é irmãos fiel a sua palavra e ele deixou pra gente então uma promessa então marcou dia e crendo e conhecendo Deus e a sua fidelidade a sua palavra e o seu poder de fazer cumprir a sua palavra nós devemos ficar tranquilos ah Jesus vai vir vai porque ele empenhou essa palavra vai cumprir você está percebendo como que cristão precisa de Bíblia o que Pedro está fazendo é chamar os crentes a se fortalecer a partir do conhecimento do próprio Deus e do entendimento da fidelidade de Deus a sua palavra do poder de Deus em cumprir a sua palavra e isso é algo que a escritura nos dá Pedro está dando isso aqui ao povo a quem ele escreve e a nós nós precisamos de Bíblia de aprender Bíblia nos fortalecemos nas escrituras mas Pedro dá uma segunda resposta no versículo de número 8 Pedro vai dizer aos cristãos ainda assim há todavia uma coisa amada ou seja ele está respondendo aos crentes ele está instruindo aos crentes aqui e o que ele vai ensinar é o seguinte nosso Deus é eterno além de considerar a fidelidade de Deus a sua palavra nós temos que considerar a própria natureza de Deus enquanto ser que é ele é eterno ele não é vencido pelo tempo como esse tipo de questionamento dá a entender Deus não é limitado pelo tempo ele é eterno observe versículo 8 ele diz há todavia uma coisa amados que não deveis esquecer que para o Senhor um dia como mil anos e mil anos como um dia nesse ponto aqui Pedro está falando não esqueçam nosso Deus é eterno vocês estão esquecendo disso nosso Deus é eterno eternidade nos comunica para nós essa palavra o fato de que Deus ele não está sujeito ao tempo como nós estamos isso aqui é uma coisa importante de você pensar entender e conhecer a respeito de Deus Deus que criou todas as coisas ele criou também o tempo é algo difícil de nós compreendermos com exatidão entendermos exatamente o que é isso mas é um ensino da escritura e é uma necessidade filosófica quando você pensa num ser tal como Deus que é o criador de todas as coisas Deus Deus quando criou todas as coisas ele deu origem a tempo espaço e matéria essas três coisas elas não existem separadas elas são interdependentes Deus existe antes delas antes de existir tempo Deus existe é por isso que a Bíblia nos conta que quando Moisés perguntou ao Senhor naquela sardente assim mas quando as pessoas lá no Egito me perguntarem quem é o Deus que me enviou o que eu vou dizer e a resposta de Deus foi você vai responder a eles que é o eu sou que enviou aquele que é e assim ele desvincula a si próprio de qualquer conceito espacial temporal e material ele não diz assim fala que é aquele Deus que surgiu lá na Canaã na época de Abraão não não tem tempo é o eu sou aquele que é ele não diz assim fala que é aquele Deus que surgiu na origem do universo tal como aí as histórias da Marvel um Deus que na verdade é o ser poderoso que surgiu quando o universo estava surgindo não aquele que é que já existia antes do tempo ser criado e essas palavras de Pedro remetem a essa natureza de Deus Pedro fala assim versículo de número 8 para o Senhor um dia como mil anos e mil anos como um dia na verdade Pedro está aqui fazendo a citação breve de uma parte do Salmo 90 eu quero que você abra sua Bíblia nesse Salmo o Salmo 90 é um dos poderosos textos do Antigo Testamento para nos falar dessa natureza eterna de Deus e ele faz em contraste com a natureza temporal do ser humano Salmo 90 eu vou ler com os irmãos um pedaço desse Salmo versículo de número 1 nós lemos assim esse é um dos Salmos mais antigos de toda a Bíblia ele foi composto inspirado pelo Espírito Santo por Moisés nós lemos assim Senhor tu tens sido nosso refúgio de geração em geração ou seja medida em que os homens passam geração após geração Deus é refúgio é refúgio ele não foi e ele não será ele é para cada geração enquanto o tempo dos homens mudam Deus permanece Deus não muda ele é ele é refúgio de geração em geração versículo de número 2 ele diz assim antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade tu és Deus o que Moisés está dizendo é o seguinte antes da palavra de Deus trazer a criação esses elementos básicos matéria espaço e tempo Deus já era Deus já existia porque ele que criou essas coisas Deus é eterno ele é ele está fora do tempo final do versículo de número 2 ele diz assim de eternidade a eternidade tu és Deus isso é que é ser Deus é não estar ligado a nada daquilo que foi criado o tempo que foi criado Deus é o criador ele não está ligado a nada do que foi criado ele está fora do tempo ele é Deus versículo de número 3 tu reduzes o homem ao pó e dizes tornai-se dos homens e aqui ele apresenta então a nossa transitoriedade a nossa temporalidade Deus reduz o homem ao pó ou seja ele nos leva à morte nós passamos aqui nesse mundo mas ele não e aí o texto então diz pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem é o conceito que Pedro cita lá na sua epístola mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite e observe que esse conceito expresso aqui na poesia ele é uma tentativa de ilustrar ao grandioso sobre a natureza de Deus não é pra você interpretar literalmente porque a própria poesia coloca uma interpretação literal aqui em dificuldade o texto diz que mil anos aos olhos do senhor são como o dia de ontem então faz a equivalência mil anos pra Deus é como o ontem às 24 horas do dia anterior não, não, não ele diz assim e como a vigília da noite a vigília da noite na verdade era um período de 3 a 4 horas em que soldados se revezavam pra fazer ali o seu turno de vigília noturna então observe primeiro ele iguala a um dia todo depois ele iguala a uma parte do dia ou seja ele não está aqui querendo que nós entendamos que nosso Deus é um Deus que existe e funciona numa escala de tempo com grandezas diferentes onde o que para nós é mil dias para ele é um ano não é isso é uma tentativa de falar para nós e mostrar para nós que estas coisas são indiferentes pra Deus para nós são grandezas que nos impõem a sua força a sua realidade seu realismo para Deus não mil anos para nós muita coisa é isso que o salmista quer dizer Deus não tem a ver com o tempo ele é eterno e Pedro então ele toma isso e mais uma vez eu quero enfatizar isso aqui porque eu já ouvi algumas pessoas falando assim olha Jesus deve estar voltando porque agora já passou dois mil anos que veio Jesus e no tempo de Deus dá dois dias e aí começa uma embromação uma série de coisas não, não, não Pedro também não quer deixar margem para que pessoas tentem interpretar isso aqui literalmente observe então o que Pedro disse aí no texto versículo 8 ele diz assim que para o Senhor um dia como mil anos mas ele também diz e mil anos como um dia observe isso aqui faz a equivalência para você ver que o propósito não é que seja interpretado literalmente um dia igual a mil anos logo se a gente seguir aqui nesta ordem lógica de interpretação literal então mil anos seria um milhão de dias certo você multiplicaria então mil vezes mil mas o que Pedro diz é que mil anos não são um milhão de dias mas um único dia então ele quer apenas passar para os crentes essa ideia nesse conceito da grandeza de nosso Deus de que ele é um Deus um ser poderoso que existe fora da criação ele é eterno enquanto que tudo que foi criado inclusive nós passa-se num período de tempo e espaço ao qual nós estamos sujeitos ele não ele transcende a isso Deus está além dessas coisas por isso Deus revelou Moisés como eu sou por isso que Jesus disse assim Jesus Deus encarnado antes que Abraão existisse eu sou esse é o nosso Deus esse é Jesus sendo assim irmãos o tempo não é um obstáculo um desafio ou um limite Deus Deus não tem que fazer alguma coisa rapidamente antes que ele fique velho ou coisas assim antes que ele fique incapaz ou morra porque o tempo passou porque a ideia muitas vezes quando nós caramos e vemos as pessoas perguntar o nosso próprio olha mas não está demorando isso acontecer é porque nós temos em nós a consciência da limitação que o tempo nos coloca um homem normal se anunciasse olha eu farei isso em algum momento nós temos certeza tem que ser em algum momento da sua vida porque depois que morrer ele não pode fazer mais então ele tem uma limitação e à medida em que os anos passam ele fica mais apertado para cumprir a sua palavra porque se abrevia o tempo oportuno para ele realizar aquilo que ele prometeu e pior um ser humano ainda com suas fraquezas à medida em que o tempo vai passando ele vai perdendo capacidade de ação nós vamos envelhecendo nos tornando idosos daqui a pouco nós nem conseguimos cuidar de nós mesmos então o tempo é uma grande limitação para criaturas temporais como nós mas não para Deus então esta questão ah mas Jesus ainda não voltou será que ele vai voltar olha quanto tempo passou isso para Deus é indiferente ele é eterno é isso que Pedro quer que nós pensemos um dia para ele é como mil anos mil anos como um dia então não nos assustemos Deus é eterno e ele empenhou sua palavra ele vai cumprir e você precisa da escritura para entender isso conhecer a Deus o caminho irmãos a escritura nós precisamos conhecer o Senhor e nos fortalecer no nosso entendimento dele fortalecer nossa fé eu creio na vinda do Senhor Jesus Cristo porque quem anunciou foi Deus aquele que é eterno sabe passaram-se dois mil anos desde que Jesus veio ao mundo e essa promessa foi feita por ele de novo e podem passar ainda cem duzentos ou mais dois mil anos não importa para Deus esse tempo que é passado ele não coloca nada em risco não afeta é por isso que essa promessa é uma promessa viva para a igreja hoje não afeta sabe não sei pode ser da vontade de Deus que ainda tenham gerações gerações assim à frente dos meus filhos mas a promessa continua de pé isso não torna ela passível de ser desacreditada porque a promessa é de Deus não é de um homem você percebe isso é de um ser que é eterno não é de um ser que tem limites temporais e tal qual Deus cumpriu lá no passado promessas que duraram séculos por exemplo a vinda de Jesus Cristo passaram-se mais de milênios e Deus cumpriu essa será cumprida porque Deus se empenha por cumprir sua palavra mas tem mais uma resposta aqui no texto no ensino de Pedro quero que você olhe comigo versículo 9 agora Pedro essencialmente vai lembrar os crentes assim outra coisa que nós precisamos lembrar é que o nosso Deus e quem servimos ele é um Deus longânimo ele não está atrasado como as pessoas também aí querem fazer parecer ele é longânimo ele está sendo paciente visando salvar pessoas versículo 9 não retarda o Senhor a sua promessa não retarda ele não está atrasado no seu cronograma existe isso não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada pelo contrário ele é longânimo para convosco não querendo que nenhum pereça senão que todos cheguem ao arrependimento o que Pedro e a Bíblia que está nos lembrando e ensinando irmãos é que Deus poderia encerrar essa história já ele já poderia ter encerrado há 100 anos atrás há 200 anos atrás há 1500 anos atrás Deus poderia mas ele não o fez e não o faz até agora porque ele espera e ele espera para salvação de pessoas é isso que Pedro está dizendo o texto nos diz não querendo que nenhum pereça senão que todos cheguem ao arrependimento há uma discussão aqui nesse texto entre alguns pregadores se Deus aqui está esperando apenas a salvação dos eleitos eu creio que não esse texto está falando do fato de que Deus realmente está dando um tempo uma oportunidade de arrependimento para todas as pessoas da humanidade enquanto Jesus Cristo não vem a palavra de Deus vai nos falar que Deus não tem prazer na morte do ímpio está lá em Ezequiel 33 existe uma realidade na escritura onde Deus ele é bondoso e misericordioso e na sua bondade e na sua misericórdia ele concede tempo para arrependimento mesmo que ele saiba que muitos não aproveitarão essa oportunidade isso é isso é uma coisa assim tão fácil você lidar à luz da escritura sagrada a gente olha para a maneira como Deus agiu no antigo testamento com pessoas e nações Deus poderia ter destruído Nínive mas Deus deu oportunidade de arrependimento Deus enviou profetas para clamar e falar ao povo de Israel olha vocês estão violando alianças saindo dos meus caminhos voltando para a idolatria eu vou destruir vocês Deus enviou profetas dizendo assim olha tudo isso vai acontecer mas mas convertei-vos arrependam-se e eu vou mudar essa sentença e me parece que é isso que Pedro tem em mente que é aquilo por exemplo que o apóstolo Paulo também ensina abra sua bíblia em 1 Timóteo capítulo 2 eu quero que você veja que o apóstolo Paulo também entende que a manifestação da bondade e da misericórdia de Deus é conhecida por essa paciência e tempo dado de espera para que pessoas sejam salvas o texto nos diz aqui em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 1 antes de tudo pois exorto que se use a prática de súplicas orações intercessões ações de graças em favor de todos os homens em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade para que vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito o ensino aqui é que os crentes orem em favor de todas as pessoas também de todos que exercem autoridade e aí ele continua dizendo versículo 3 isso é bom e aceitável diante de Deus nosso salvador o qual deseja que todos os homens seja todas as pessoas por quem ele ensinou que nós devemos orar todos todos em todas as posições Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade então existe na escritura claramente essa realidade de que a misericórdia e a bondade de Deus se mostra pelo fato de que Deus ele não traz o juízo já porque ele está com isso mostrando misericórdia e paciência e dando oportunidade de salvação para as pessoas Jesus amou pessoas que o rejeitaram a Bíblia conta nenhum encontro dos vários encontros emocionantes que o Senhor Jesus Cristo teve com pessoas mas um que a Bíblia descreve como um jovem rico onde os evangelistas marcaram que Jesus o amou profundamente mas aquele homem o rejeitou o amor de Cristo desejava a salvação daquele e isso irmãos é uma benção eu fico imaginando se Deus estivesse encerrado a história Jesus tivesse voltado antes de 1999 foi o ano da minha conversão eu teria sido condenado por causa dos meus pecados e muitos de vocês que estão aqui também já parou para pensar nisso com o que Deus foi bondoso para com você não efetuando a promessa da vinda dele antes que você conhecesse Cristo essa demora para nós que para Deus não é porque ele é eterno é uma benção eu fico pensando algumas crianças que estão conosco aqui neste momento sendo instruídas ali embaixo já tem discernimento dos seus pecados consciência de Deus já tem o evangelho semeado em seus corações de Jesus Cristo mas ainda não foram operadas despertadas pelo Espírito Santo para um arrependimento genuíno para uma fé verdadeira ainda estão perdidas ainda é tempo para a salvação destas percebe como que o não retorno de Jesus Cristo também é uma expressão de bênção e eu louvo a Deus por isso eu louvo a Deus por isso agora é importante a gente entender que ele não está ensinando aqui uma salvação futura de todos algumas pessoas que defendem essa ideia e tem defendido a ideia que é chamada na teologia de universalismo usam esse texto para falar olha no final todos de algum modo vão ser resgatados por Deus porque a Bíblia diz que ele não deseja que ninguém pereça se Deus não deseja isso então ele não vai deixar isso acontecer não nós já tratamos disso sobre o universalismo quando estudamos o capítulo 2 eu não vou voltar mas quero lembrar tanto ali no capítulo 2 quanto aqui nesse capítulo 3 o texto o ensino da escritura é muito claro fala que sim haverá uma condenação certa para as pessoas que não se arrependerem Deus tem sido longânimo mas ele não será para sempre um dia ele vai retornar versículo de número 10 ele afirma nós vamos ver isso virá entretanto como ladrão o dia do Senhor virá isso é certo um dia esse tempo de longa animidade de Deus se encerrará e os falsos mestres serão condenados aqueles que rejeitaram a Cristo o Evangelho serão condenados sim então esse texto aqui não está assim servindo de base honestamente tratado para deixar uma suposição uma esperança de que de algum modo todas as pessoas serão salvas um dia não deixe seu coração pecador abusar da longanimidade de Deus você está ouvindo essa mensagem não tem certeza de salvação não olhe para esse texto como um alívio ah então quer dizer que ainda tem o tempo e oportunidade isso é um abuso da paciência de Deus ele virá não pense também que Deus não vai executar esse anúncio de que o dia do Senhor virá o dia do juízo sem que você perceba que a Bíblia nos fala não só do dia do juízo mas do que acontece depois do juízo e fala de um inferno cheio de pessoas fala de condenação eterno então não fique tranquilo com isso embora Deus não deseja que ninguém pereça um dia o Senhor Jesus Cristo voltará e muitos perecerão e isso não será injusto não será hoje se Cristo quiser cumprir essa promessa hoje e quiser voltar então e executar o seu juízo ele não será injusto com nenhum dos que perecerão dos que serão condenados por ele nenhum é preciso pensar nisso então há um motivo pelo qual o Cristo ainda não voltou a Bíblia ensina que há e esse motivo está na natureza de nosso Deus na sua expressão de longanimidade de bondade para com os que são ímpios Deus irmãos não está atrasado como esse questionamento às vezes quer fazer parecer Deus não está atrasado na verdade ele está dando uma oportunidade de salvação para as pessoas e sabe aproveite-nos porque um dia a oportunidade cessa como nos dias de Noé um dia a arca terminou de ser construída e a porta foi fechada e a água desceu dos céus e subiu das fontes em abundância então nós devemos confiar em Cristo vai voltar sim a promessa da vinda vai ser cumprida Deus não marcou um dia lembremos disso ele anunciou um evento e ele vai se empenhar para cumpri-lo ele deu a sua palavra ele é capaz de fazer ele é poderoso para fazer nada não impedirá lembremos ele não vai ser vencido pelo tempo o tempo ah mas passou tanto tempo Deus ainda será capaz de fazê-lo porque ele não pertence ao tempo ele é eterno o tempo não coloca limitação não torna ele velhinho inadequado incapaz Deus fará ele anunciou e por que que ele não fez ainda considere a longanimidade de Deus talvez você já tenha sido alvo dessa graça maravilhosa da salvação de Jesus mas lembre que outras pessoas ainda não e que isso é uma benção nossos filhos e outros ainda podem ser alcançados pelo evangelho porque Deus não quer que ninguém pereza mas que todos se arrependam mas um dia ele virá certamente virá virá entretanto como ladrão o dia do Senhor no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo os elementos se desfarão abrasados também a terra e a obra e as obras que nela existem serão atingidas isso é certo por fim preste atenção Deus Pedro está falando aqui aos amados aos crentes e ele os fortalece baseado no ensino da natureza de Deus lembrando das implicações da natureza de Deus para a promessa da vida de Cristo irmãos isso lembra-nos mais uma vez nós crentes precisamos de Bíblia todo o nosso viver tem que estar fundamentado na palavra de Deus não é à toa que ele deixou a escritura para nós ela é suficiente nós precisamos conhecê-lo na escritura nós não podemos ser guiados por falsos mestres que se aproveitam dos nossos medos para anunciar coisas e nos cativar e ganhar de nós apoio e etc nós temos que ser guiados pela palavra de Deus nós não podemos nos deixar abater por aqueles que se levam estão escarnecendo da fé nós temos que voltar a palavra de Deus qual é o fundamento da minha fé é o Senhor quem é o Senhor ele é aquele que é fiel a sua palavra que tem poder para cumprir o que diz ele é aquele que é eterno o tempo não o afeto nós temos que nos fundamentar no nosso conhecimento de Deus que vem da escrita Deus nos ajude a gente a aproveitar ao longo de nossa vida com muito empenho as oportunidades de crescermos na palavra dele vamos encerrar orando vamos ficar de pé que vem da a gente a ver a gente a ver